Doutor, para a gente poder iniciar esse bate-papo aqui, eu queria que o doutor pudesse falar para a nossa audiência o que a pessoa que tem um interesse em colocar silicone, ela precisa vir, como que se prepara, o que ela deve vir para a consulta? É interessante hoje em dia, deixando de bom passar de todos esses anos aí, a gente que tem já muitos anos no mercado da cirurgia plástica, a gente percebe que principalmente de 4, 5, 6 anos para cá, houve uma mudança muito grande do perfil dos pacientes que nos procuram. Porque elas já vêm muito esclarecidas a respeito dos mais variados temas, das mais variadas cirurgias. Através hoje de uma busca simples pela internet, por mídia social, através das redes sociais, existe uma interligação, uma comunicação e uma divulgação muito grande de todos os temas. Isso facilita muito hoje em dia a conversa, o diálogo, o esclarecimento para as pacientes. Então, elas praticamente já vêm com muito conhecimento e com algumas dúvidas que são gerais, mas de uma certa forma elas já vêm muito esclarecidas a respeito das cirurgias. Isso facilita muito não só o entendimento daquilo que é proposto, mas também da expectativa, o entendimento da expectativa daquilo que ela pretende em relação à mudança do corpo. Hoje, como o doutor bem colocou, a informação está muito disponível, né, doutor? Então, assim, é muito fácil da pessoa poder pesquisar um pouquinho antes de passar em consulta, até para ter uma ideia, né, doutor, do que é a cirurgia de prótese de mama. Então, realmente isso acaba sendo um facilitador, né? E hoje, sem dúvida, a cirurgia de prótese de mama é disparada, né? A gente tem aí como uma das líderes de procura. Então, ela tem uma grande difusibilidade entre as próprias pacientes e aquelas que pretendem ser operadas. Então, ela já vem com praticamente um conhecimento que antigamente não se tinha, né? Então, a gente, às vezes, perdia horas numa consulta onde a gente poderia utilizar através de um exame físico, através de algumas medidas. A gente acabava tendo um tempo muito maior e, às vezes, isso dificultava um pouco até a programação. Hoje em dia, não. Isso facilita muito porque elas já vêm quase que prontas. A gente acaba esclarecendo tudo. Às vezes, são necessários alguns retouros porque sempre geram, ainda ficam, permanecem algumas dúvidas. Mas a importância é que elas já vêm, realmente, preparadas do ponto de vista, assim, de conhecimento, de entendimento, através dessa larga difusão, né? De conhecimento e de informação. É. E, doutor, me diz uma coisa. Mesmo com todo esse preparo, né? Que as pessoas já chegam, assim, com a informação, né? Sabendo, mais ou menos, como que é a cirurgia. Já vêm com uma ideia, também, aí, de volume de próteses, né? Muitas delas, né? Explica um pouquinho para a nossa audiência, doutor, como que é a consulta, principalmente falando sobre a medição da mama no momento da consulta, para que haja, aí, a escolha entre o médico e a paciente sobre o volume adequado da prótese. Esse é um fator, talvez o fator principal na hora da consulta, porque as pacientes, quando elas vêm, e elas já vêm com muita informação, elas vêm com um número na cabeça. Ah, doutor, quero o 450, quero o 500, quero... E elas têm que entender, dentro do organismo, que cada organismo tem uma estrutura. Então, a minha amiga colocou 400 e ficou maravilhosa, a outra colocou 300 e ficou pequena. Então, a gente tem que olhar o contexto todo de cada paciente, cada indivíduo, para entender qual que é o melhor volume e o que vai ficar mais adequado. Às vezes, a paciente é uma paciente que nunca engravidou, não amamentou, ela acabou de sair da adolescência, já está na fase adulta, naquela fase inicial, quer já exagerar o volume da prótese. Isso traz uma série de consequências. Então, quando a gente, o médico especialista, indica a melhor prótese, vai basear, obviamente, na estrutura, no peso, na altura, nos diâmetros, nas medidas que a gente faz do tórax, da mama, e leva em consideração também esse histórico do próprio organismo. Seja gestor, se tem problemas com peso, se tem oscilações de peso, todos esses fatores, que são fatores multifatoriais, no final das contas, é o que vai direcionar para a melhor indicação da prótese, que muitas vezes pode ser divergente da expectativa que ela vem em relação ao número. Por isso que a primeira coisa que eu falo é para que a paciente esqueça o número, porque o número, o volume, com 400 ml de uma paciente que não tem nada de mama, ela pode ficar ainda menor do que uma paciente que coloca 300 e que já tem um pouco de mama. Então, o número é muito relativo. Então, esse é um aspecto que tem que abrir esse entendimento para que no pós-operatório ela não gere questionamentos ou insatisfação em relação ao que foi colocado.